Rá, Felipe Ribeiro aqui, saca só, você é fã de quem? Você é fã do Gustavo Lima? Ah, se o Gustavo Lima aparecesse perto de você, você até peidava, né, véi? E aí, véi, você fica afinando pros outros assim? Cara, não seja fã de ninguém, essa é a parada. Vou falar sobre isso nesse vídeo, hein. Não tenha fãs, fã não é amigo, fã nunca vai sentar na mesma mesa que você. Então, quando você é fã de alguém, você fica querendo estar próximo dessa pessoa. Só que essa pessoa não quer a sua presença, justamente porque você é fã. Então é melhor você não ser fã de ninguém e ser amigo. Essa é a parada, nós vamos falar sobre isso, hein. A gente fez um workshop com um dos grandes guitarristas desse universo aí musical, chama Matheus Assato. Põe um vídeo aqui, põe um vídeo aqui, galera, só pra galera ver quem é o Matheus. A gente fez participação da equipe de produção desse workshop. E aí, a gente pôde perceber como funciona a vida de um fã. A gente viu ali o Matheus chegando, a galera todo mundo fã do cara e tal, tentando se aproximar. Enfim, eu percebi ali como um músico se sente quando tem fãs por perto. Ele se sente ameaçado. Olha que viagem. A gente acha que o cara vai gostar e tal de ter fãs. Não, ele se sente ameaçado. Ele fica com medo, ele fica receoso. A palavra é essa, ele fica com receio. Sabe o que acontece? Não existe ali um relacionamento. Por quê? De um lado, você tem um ídolo. E do outro, você tem pessoas idolatrando ele. Cara, essa é uma dica. Não afine pra ninguém. Se o músico entender isso, a coisa muda. Você vai poder estar perto de pessoas que antes você tinha como referência. Então, não idolatre ninguém. Não tenha ninguém como ídolo. Não seja fã de ninguém. Não afine pra ninguém. Você é tão importante quanto. Essa é a parada. O caso é que quando você é fã, isso distancia você de ter um relacionamento verdadeiro com essa pessoa. Então, eu vou te passar uma dica de como você pode se aproximar das pessoas que você gosta. Dos músicos, dos bons músicos que você gosta. Não como fã, mas como um músico também. Um cara que você pode ter como amigo. É muito melhor ter os músicos como amigo do que como fã. Vou te dar uma dica sobre isso hoje. Então, antes de te passar essa dica de como você pode se aproximar dos músicos que você gosta. Faz o seguinte, comenta aqui embaixo se você é fã de algum músico. Comenta, deixa o nome dele aqui, o nome do músico. Deixa o nome do músico que você gosta aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal, aproveita e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Aqueles amigos que tem fãs. Compartilha ele pra entender essa sacada. É melhor você ter amigos do que fãs. E tem um jeito de fazer isso e eu vou te passar isso agora. É o seguinte, ó. A primeira coisa é você gerar valor pra essa pessoa. Então, como que você pode fazer isso? Curte as coisas que ele faz, comenta. Tudo isso na internet hoje ficou fácil. Porque a internet te deu possibilidade de chegar mais próximo. De se aproximar dessas pessoas. Essas pessoas que antes você tinha como fã. Agora você pode ter como amigo se você soubesse se aproximar delas. Olha só a dica, hein? Então é o seguinte. Hoje, a internet deixou a coisa muito mais fácil. Os artistas, os músicos que antes você teria a possibilidade de ser fã. Agora você pode ser amigo. Por quê? Esses caras estão fazendo lives. Esses caras estão interagindo com o público. E hoje tem uma forma de você se aproximar dessa galera. Sabe como? Fazendo perguntas. Faça perguntas. Por exemplo, se você estiver conversando com alguém que é famoso, por exemplo. E aí você tá nervoso ou tá, sei lá, tá sem graça de puxar papo e tal. Faça perguntas. Tem uma pergunta que você pode fazer. Pergunta pra essa pessoa qual foi o momento mais difícil na vida dela. Quando você perguntar isso, sabe o que acontece? Essa pessoa vai lembrar do momento difícil que ela passou. E aí, sabe aquele status, aquela parada que essa pessoa tem de tipo, eu sou fodão? Isso vai cair. E quando cair, ó, você vai poder estar conversando de igual pra igual com essa pessoa. Então essa é a sacada. Pra você se aproximar dessas pessoas, faça perguntas. Faça perguntas e não trate como se fosse um fã. Esses caras, essas pessoas não gostam de fãs. Não é porque é ruim, mas é porque tem receio. É porque fã não é amigo. Então, seja amigo. Sabe qual é a parada? É que o fã, ele tem uma atitude meio sanguessuga, saca? Ah, me dá uma foto. Ah, me dá um pedacinho de você. Ih, quer abraçar. Ih, saca? Isso é paia. Agora, se você for amigo, você vai fazer perguntas e você vai conseguir se aproximar da pessoa. Essa é a sacada. Então vamos lá. Qual pergunta você faria pro seu ídolo, pro seu... Sei lá. Não seja fã mais, mas se você fosse amigo, qual pergunta você faria pra ele ou ela? Escreve nos comentários aqui, ó. Qual pergunta você faria? Tô deixando essa dica pra você. Tamo junto e... Bora avançar, ó.